Beleza, beleza, Pré, meu parceiro, desculpa a demora aí, beleza? Eu tinha um refrãozinho mais ou menos pronto aqui, que vai caber no esquema aqui. Esse refrão aqui, se eu não me engano, é meu e do de Miranda aí. Tô fazendo a segunda parte aqui sozinho, beleza? Deu alteração ali no refrão, vamos ver se você gosta aí. Fazer só um trecho, depois a gente termina o restante. Beleza? Vê se tá legal, hein? Ré maior, ó. Bate palma aí, quero ver cantar o refrão, com samba no pé. Vem que a hora é essa, vem comemorar, que hoje é dia de festejar, chega mais pra cá. Que hoje é nossa festa, bate palma aí, quero ver cantar o refrão, com samba no pé. Vem que a hora é essa, vem comemorar, que hoje é dia de festejar, chega mais pra cá. Que hoje é nossa festa, amigo eu deixo guardado aqui dentro do peito. Amigo pra sempre, seremos no seu coração. Aí vou terminar a melodia aqui, beleza? Desculpa o finalzinho, você veio fora do tom. Mas é isso aí, beleza? Valeu, valeu, tamo junto.